Nação, entra em campo para comprar o Campeonato Carioca na Flá TV+. Você e o Mengão só tem a ganhar. O dinheiro arrecadado vai todo para o futebol do Flamengo. Todos os jogos do campeonato ao vivo, inclusive dos adversários. E só a Flá TV+, tem as partidas do Flamengo com aquela transmissão rubro-negra, que acompanha as emoções do torcedor. Compre já! Na Flá TV+, o Mengão joga sempre em casa. E tocou! E cliente! Opa! Pornão, esmigo! Opa! Claro, pego sim! Aonde? Na Gávea? Ah, mole! Na Gávea, mole! Não, tá chegando aí! Pode ficar aí, tá chegando! Vambora, cliente! Vambora! Ah, o cinto! Pode esquecer o cinto! Jamais! Segurança em primeiro lugar! Atenção! Ah! Vambora, velho! Vem com esmigo! Tamo junto! Aê! Olha aí, maluco! Vai bater meu futebol! Pra buscar as atletas do mais querido do mundo! Ah, como eu gosto do meu trabalho! Ah, vem com esmigo! A gente tem treino à tarde! Faz meia hora que estamos aqui esperando! O cuscão do flanelo é todo de vocês aqui! Carol, você vai atrás que você é a mais nova! Ai, gente! Sem briga, mentira! Sem briga, tá? Eu tô nervosa, tô emocionada! Ai, imagina eu aqui! Com essa carona demorada! Só de dar uma carona, eu já tô nadando melhor! Com essa carona! Com essa carona, eu vou lá! O treino foi muito puxado! Foi! A gente tá tão morta de cansado que a gente merece comer uma coisinha gostosa hoje! Agora, por que vocês foram pra natação? Que história! Esse é o esporte mais difícil de todas! Ficar contando azulejo! Eu comecei a nadar muito nova, né? Eu devia ter uns dois anos, eu era uma criança muito agitada dentro de casa, e ela me falou, ai, filhinha, vamos gastar essa energia, bora pra natação! Vou na piscina! Vai, vai lá, filha! Mamãe ama, vai! Vai, mas fica um tempo fora de casa, por favor! Tá com a louça, quer que ligue o ar-condicionado? Tem, aqui! Aqui, ó, ar-condicionado! Ai, eu falei que era essa janelinha! Ar-condicionado de força! Tá maluco, Rio de Janeiro! Agora vocês não são carioca, vocês não são rios! Não, não são! Eu sou de Minas, eu assisti hoje fora, e eu sou de São Paulo e São Caetano. A gente já desconhecia do último time, que a gente nadava junto, a gente competia pelo mesmo time lá em São Paulo, e agora a gente tá podendo voltar, retomar nossa amizade agora aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, agora tá mais forte, né? Porque antes a gente era meio altos e baixos, viu? Vou te dizer. Essa era uma pessoa difícil. Ah, só eu, na amada! Não pode brigar, não pode brigar! Não, agora a gente já é irmãs, já! A gente já ultrapassou a vida da amizade, já! É entre tapas e beijos, literalmente! Entre tapas e beijos, é algo, é desejo, é só! Como é que tá aí no clube? Tá curtindo instalações? O Flamengo tá bem assim? Ah, é sensacional! Não tem nem o que reclamar! É uma estrutura maravilhosa aqui! O Flamengo está em outro patamar! E quem é a sua partícula aí? Conta a divindadeira, fala aí! Conta o currículo da menina! Ah, hoje eu tenho 10 medalhas de jogos pan-americanos, né? 10 medalhas só de pan-americanos? Me consagrei como a maior medalhista feminina brasileira, né, em jogos pan-americanos. Na primeira, que foi Toronto, eu peguei 3 medalhas e nessa última eu peguei 7. Sabe o que é que é isso? É ganância, é ganância! Ganância do seu irmão! Não é nada, isso já era a energia que eu já tava prevendo que eu ia vir pro Mengão esse ano. É verdade! Se eu ganhasse uma medalha! Quase isso, viu? Se eu tivesse uma de pan-americana... Pô, hoje eu aposentava feliz, irmão! Agora é treinar pro próximo pan-americano pra conseguir mais medalha ainda com o menor, né, gente? Mas tem uma Olimpíada aí no caminho, né? Tem uma Olimpíada no caminho. A gente tá treinando pra isso, né? Nosso treino tá bem puxado e hoje o nosso grande objetivo é estar nas próximas Olimpíadas, né? Hoje a natação feminina tá numa ascendente muito boa, né? Numa ascensão. A gente tá buscando o nosso espaço, a gente tá treinando pesado e a gente quer mostrar que a gente também tem... O atleta no Rio de Janeiro tem que ter muito foco, hein? Se não se perde. Você foi a mãe e mandou pra piscina. E você? Olha, minha mãe me colocou no balé e na piscina, só que eu não sou muito delicada. No balé, Carol? A gente tem uma média de 6 mil, de 7 a 5 mil por treino que a gente tem. Quilômetro? Tá maluco, cara? Quilômetro. E bate e volta e bate. E o que você pensa quando tá nadando ali fazendo treino? A cabeça vai aonde? Ai, às vezes vai na força do ódio, mas... Como é que é? Normalmente a gente... Na força da raiva. É que você não vai na força da mão, vai no ódio. Tem uma coisa que eu nunca entendi que vocês podiam explicar pra gente. Porque quando sobe no bloco ali, antes de pular na piscina, você se bate, se rebate e também dá porrada. Aí eu acho que é até a força do ódio. É pra pular, é pra pular. Tipo aqueles 3 meses que você treinou, é aquele momento ali. Você fala, minha filha, agora você vai ter que ir. E quando tá dentro d'água lá, na abraçada, abraçada, dá pra ver quem tá na frente, quem tá atrás? Você consegue ter alguma noção da competição? Tem uma noção, tem. Mas é muito difícil ver. Depende do estilo também, né? A gente dá uma olhada, mas a gente não pode se perder olhando pra fora, né? A gente precisa tá concentrado e focado ali no nosso. Porque às vezes você dá uma olhada, perde o foco e depois pra voltar, de repente já perdeu a prova. Às vezes você tem que olhar e nem ver. Porque que nem ela de krau, que consegue ver do lado, às vezes é melhor nem ver. Porque você tem que ficar concentrado em só você, né? Você é estilo krau? Isso, não é do krau. Estilo peito. Isso só foi meu estilo? Estilo estranho. Estilo estranho. O estilo sobrevivência. Estilo... Estilo também na batalha. E o cabelo, cara? Eu só não segui na natação por causa do cloro. Acabou com o meu cabelo. Estou prestes a ficar igual você. Prestes. Porque a mulher sofre, né? Tá complicado. Ah, e a gente tem os cuidados básicos, né? Shampoo, condicionador, creme e escovar, né? Não dá muito pra se apegar a esses detalhes, assim, porque... A idade passa longe da gente. Atleta, né? Atleta de alto rendimento. Ou seja, quem quiser se apaixonar com a gente vai ter que se apaixonar por ela. É essa cara aqui todo dia. É o melhor que a gente sempre oferecer, né? Onde é que você já competiu no lugar mais estranho, assim? Já viajaram muito? Eu já viajei bastante. Bastante mesmo. Acho que o lugar mais estranho... O meu foi a Ucrânia. Oi? Nossa, a Ucrânia. É estranha. Caraca. Correu o que? O mundial? Foi o Multination que eu tive. Caramba. Mas foi um dos mais estranhos. Parecia aquela cidade de tipo busca implacável, sabe? Tá maluco, né? Parecia. É, eu acho que seriam mais os países lá do Oriente, né? Porque a cultura é muito diferente. Então, quando eu fui competir em Taipei, quando eu fui competir na China, Coreia do Sul... Conei o escorpião? Não. Eu fui na Olimpíada em Pequim e experimentei. E aí? É ruim? Não, não é ruim. Só não é gostoso. Não, é crocante. Mas o problema é que na China é tudo milenar. Então o óleo que frita tá mais de mil anos fritando, entendeu? Nossa. É muito ruim, parece um metanol. Então vocês fazem isso, você viaja o ano inteiro competindo. Aí quando eu tiro a férias, tá cheio de milha e viaja de graça. Quase isso. É. É. Na verdade, quando a gente entra de férias, a gente tá tão cansada que às vezes a gente não quer nem viajar. Só quer ficar em família. Porque na verdade a gente não mora com a nossa família, né? Aqui no Rio. Isso é o maior perrengue? Isso. Eu acho que a pior parte, o que a gente mais tem que abrir mão, o que mais dói é não estar perto da família todo dia. E o normal na natação você vai até quantos anos competir? Depende muito. Tem gente que, mulher principalmente, consegue chegar no auge, vem até uns 34, 35 anos e ela consegue prolongar. Hoje eu tô com 28 anos, então teoricamente eu ainda teria mais um ciclo olímpico que é até Paris de 2024, né? Mas você estaria com 32. Isso. Mas, né? Não sei. É. Confiança. Tem que confiar, né? E o que você mais gosta na natação e o que você menos gosta? É que eu acho que a gente gosta tanto que a gente faça isso. É a paixão pelo esporte, eu acho. Porque a gente nem vê isso como trabalho. A gente vem aqui na maior felicidade do mundo treinar. É, tanto é que a gente... A gente gosta de treinar, de sofrer isso. É isso que eu ia falar. Eu precisava conhecer meu técnico lá do Remo. Eu já chegava chorando. O que menos gosto, por incrível que pareça, é ter que me molhar. Então, às vezes você tá sequinha antes do treino, toda bonitinha, você tem que cair naquela piscina frio, então, cair na água gelada, ninguém merece. Eu acho horrível, porque... Que horas vocês começam a treinar? A gente acorda às 5h15 da manhã. É, e cai na água às 7h. Com chuva, com sol, com frio, com calor... Faça a chuva, faça a sol. Tem um treino a cumprir lá? Tem, todo dia. Cara, tem muito foco mesmo, muita disposição. É, não é fácil não. A gente vai se dedicar muito a abrir mão de muita coisa, né? É. É isso que a gente falou. Por isso que a gente acaba se relacionando com gente do esporte, porque noitada a gente... A gente não tem vida social. Nossa vida social, ela é muito restrita, assim. É. Mas eu falei, né? Eu sou mineira, aí tô ensinando pra Carol, que lá em Minas nós trupica, mas não cai, né? Mas o golpe... Nossa, daí cai, viu? Ela fala que a gente só trupica, mas... Não, mas também se... Se não vai morar, não tiver uma alegria, vamos trocar um beijinho, pelo amor de Deus. Mas, às vezes, a gente não tem nem energia pra isso, é verdade. O golpe tá aí, cai quem quero, né? Bom, mas agora vocês já estão com o meu cartão aí, se precisavam de um deslocamento... Não, agora virou meu lugar, óbvio. Mas é uma pergunta aí, vocês vão na praia, você dá só um mergulho ou dá um mergulho e bate logo uns 500 metros? Não, às vezes a gente tá na caldo, viu? Porque eu... Já caí várias vezes. Às vezes a gente fala, Marisa! Quando eu olho a cabelo aqui, o biquíni tá no pé. Ô Carol, o que é que chama o salvavidas? Eu falei, essa humilhação eu não faço, né? Chamar salvavidas aí você tá de sacanagem. É vergonha, não pode. Eu falo, eu espero o mar abaixar três horas lá, mas... Pra salvavidas eu não chamo. Não, né? Agora vocês estão com bolsa-atleta, marinha, exército, tudo direitinho. É, eu sou atleta do exército, tenho bolsa-atleta também. Ah, mesmo, agora tá show, né? Tá em dia? Tá em dia. Ô Glória! Essa daqui, ó, dona do cascalho. Aliás, ela que vai te pagar essa viagem, viu? Se você puder falar pra gente aí quanto é que deu. Paga um almoço pra você. Quer ver, quanto é que é o qualify aí de vocês? É em abril. Em abril? 19 a 24 de abril. Então já tá ali na reta final. Já tamo na reta final já. E aí deixa a unha crescer pra bater aquele milimetrozinho? Os últimos ajustes, né? Não tem isso. É, nadador tem, né gente? Tanto é que a gente raspa o corpo inteiro, né? Pra tirar todo o pelo que a gente tem. Pelo é atrito, né? Então a gente tenta deixar a pele mais lisinha possível. Caramba! Terrenho, hein? Não é mole não. A unha é grandão, não é. Mas eu acho que vale a pena. Vale muito a pena. No final é gratificante, então... Já perdeu alguma prova ali no... Ih! Já! Milhões de vezes, mas... 001, 002... Já perdemos vaga em competição, já perdemos... É teste de paciência também, ó. E resiliência. Como é bom andar com gente inteligente. Você viu, né? Que maneiro que vocês têm uma amizade, né cara? Isso é muito legal. Ir uma da força pra outra. Também não é a mesma modalidade da mesma... Isso ajuda bastante. Se fosse disputando a mesma vaga aí... E a gente tá usando a nossa amizade pra fortalecer a gente em tudo... Primeiro que é muito difícil você viver sozinho longe da família. Eu acho que é... A nossa amizade tá... Tá tentando dar esse suporte, né? Uma pra outra. Meninas, que prazerzaço aqui dar essa carona pra vocês. Ai, obrigada. Amamos, viu? Já tem mais um torcedor aí batendo palmas pra vocês. Isso, obrigada. Vocês são super simpáticas. Ah, obrigada. E o que precisar é só ligar. Pro lazer ou pro perigo, pode ligar pros meus. Eba! Já deixa o número, viu? É, quero o número. Eu vou descer pra abrir a porta pra você. Ui! Obrigada! E eu abro como? Olha lá, não abre, tem todo esse... Gente, eu falei que eu tô emocionada. Eu tô muito feliz de estar aqui. É, quanto que foi a corrida aí pra gente pagar? Tá maluca! A patreta do Flamengo é de abraço. Bora! Só um abraço. Obrigada! Adorei, caramba! Obrigada! Sucesso! Posso mandar aí um recado pra torcida do Flamengo que torceu pra gente na nossa seletiva olímpica? Tá bom, adoração! O recado das nadadoras. Olha, eu quero ver todo mundo torcendo pra gente na seletiva olímpica. Do dia 19 ao dia 24 de abril. A gente conta com vocês. Isso aí! Bora, Megão! Valeu, meninas! Tchau, tchau! Obrigada! Tchau, tchau!